Fala galera, então, a parada é a seguinte, ó, pensou em apostas, pensou em 1xbet, é o maior site de apostas do mundo, seu primeiro depósito, aí eles dobram usando o nosso cupom promocional, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá, se cadastra e comece a apostar, além disso, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Agora eu queria te perguntar uma parada também, Zé, que antes de você vir aqui, da última vez que você viu aqui, tiveram muitos acontecimentos, é muito emblemático, em menos de um ano de uma empresa construída, você retirar a figura máxima do negócio, está falando do Luiz Melo, que era o CEO, que nada mais é do que o presidente remunerado do clube, não é normal numa empresa com um ano, menos de um ano, você retirar a cabeça máxima, isso aconteceu, o Salgado deu uma entrevista essa semana agora, pro Globo Esporte, foi ao ar, dois dias atrás, três dias atrás, confirmando publicamente pela primeira vez que, de fato, a relação dele com o Luiz era péssima, ele não quis entrar em detalhes e tal, mas enfim, eu recebi a rapaziada da Força Jovem aqui também, eu vi, meteram o pau nele aqui também, eu, eu, Diego, não vi ninguém internamente abraçando o Luiz. E naquela live que eu vi aqui deles, o Vasco já tinha caído, né? Sim, o que eu... Tá gravado. E o que eu queria... Irmão, só quero lembrar nesse papo todo, quem foi o único cara, quem foi o único cara, que teve culhão nessa porra toda e ficou sendo esculachado por todo mundo, o Vasco não vai cair. Porra, o Vasco não vai cair. O Vasco vai trazer de cinco a seis, no mínimo, jogadores na janela do... Porra, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Os caras não pagam ninguém. Os caras não isso, não isso. Era todo mundo ou não era? Era no canal do Edmundo, era o Júlio Brandt, era o pessoal do Leve, era todo mundo. Inclusive a torcida. Era todo mundo ou não era? E eu era o quê? O babaco esculachado. Vai trazer no mínimo de cinco a seis. Nesses cinco a seis vão vir três cerejas. Porra, falei alguma mentira? Verrete não é uma cereja? Porra, o Paulinho não é uma cereja? O Medel não é uma cereja? O Paê não é uma cereja? Porra, falei alguma mentira? Não. Porra, jogadores que iam ser importantes. E aí eu falava. Vamos lá. O Botafogo, quando começou, ele passou a mesma coisa. Inclusive a torcida invadiu o CT. Inclusive a torcida invadiu o treinador, era burro. O português, que hoje tá lá com o Cristiano Ronaldo. E agora tão chorando que o cara foi embora. Então vamos lá. Vamos lá. Vou chegar em tudo, vou chegar em tudo. Vou chegar até em Barbieri. Vamos lá. Aí, aí, porra, os caras, porra, pegaram e, porra, não, que o Zé fica, porra, é funcionário da 777. Fica enganando a torcida que não sei o quê. Enganando não. Porque eu tenho informação que vão trazer. Como eu tenho essa informação que o dinheiro, questão de tempo, vai bater. Porque os caras não vão perder o investimento que eles fizeram. E amanhã eu tô te falando que os salários estão pagos e o plano de saúde tá pago. Eu tô te falando. Mas o teu rapaz que trabalha aqui na central, ele escutou aqui que amanhã plano de saúde e salário tá pago. Rabisco tá aqui. Não é? Amanhã salário tá pago. Porra! Ô, Diego, de boa, de boa. Levei porrada pra caralho. Levei porrada pra caralho. Escutei uma porrada de live. Entendeu? Olha só. Quero fazer um agradecimento agora aqui. Parada de sujeito homem, tá? Eu sou tão vascaíno como todos os vascaínos que são da Força Jovem. Eu, eu, porra, se eu tiver que morrer por qualquer vascaíno, eu morro. Quero fazer um agradecimento aqui ao Robinho. Robinho foi sujeito homem pra caramba comigo. Presidente anterior da Força? É. O Robinho. Porra, os caras pegaram aí, numa reunião aí, e aí o Xande Barbosa me falou, Neto Chacrinha, que, porra, os caras estavam mandando, porra, porque Zé, tu fica falando que vai vir contratação, os caras não têm dinheiro, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E o Robinho virou e falou, olha só, o Zé é um dos nossos. Ninguém vai entrar em nenhuma com o Zé. Eu tô falando. Ninguém vai entrar em nenhuma com o Zé. Se o Zé falou, e ele, inclusive, usa, porra, eu uso sempre. A família promete, a família demora, a família cumpre. Promete, demora, mas cumpre. Quantas vezes eu falei isso? A cereja tá vindo aí. Família promete, demora, mas cumpre. Porra, Zé, já tá entrando a gosto. Acabou aqui, não sei o quê. Calma, que ainda tem até o dia 25, pode contratar, e o Vasco tá já negociando com os jogadores. Você sabia que tinha um outro jogador, Pica, da França, que o Vasco quase contratou antes do Paê? Ninguém sabia, mas eu sabia. Quase. O Luiz me falou. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho uma solução para você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos, numa parceria com o Honeycaps, algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para a sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte campeão Honeycaps, parceira do canal do Tibolaço. Mas corre, que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó. É a descrição do vídeo, tá bom?